Olá, pessoas! Professor Thiago aqui para mais uma videoaula Desenvolvendo Aplicativos com .NET Maui. Bom, estou feliz que você está acompanhando o curso até aqui, eu espero que você esteja gostando. A gente acabou de fazer o aplicativo do jogo da velha, nós aprendemos outro tipo de layout aqui do Maui e hoje eu quero trazer um aplicativo para nós aqui que vai dar a gente usar em vários projetos porque vai ter um conceito bastante interessante e a gente também vai explorar mais os recursos da linguagem C Sharp. No projeto anterior eu acabei dando mais enfoque para a parte do XAML, da gente construir a interface gráfica. Nesse projeto eu quero dar mais um enfoque no código por trás, lá no C Sharp para te mostrar alguns recursos da linguagem de programação e algumas customizações bacanas que a gente consegue fazer através dela. E o nosso aplicativo vai ser um login. Esse aplicativo ele vai ser bacana porque a gente vai conseguir usar o conceito desse aplicativo em vários outros, né? Inclusive o próximo que está vindo aqui na fila de videoaulas dá para você aí juntar os dois, né? Para fazer uma autenticação para entrar nesse segundo aplicativo, nesse próximo aplicativo que a gente vai fazer. Não vou dar spoiler ainda, semana que vem sai o vídeo dele e eu acredito que você vai gostar também. Bom, vamos fazer aquele beabá para gente criar o projeto? Uma das coisas que o pessoal estava me perguntando era a configuração da máquina. Pessoal, a configuração da máquina que eu uso aqui, ó, a máquina virtual, ela está setada aqui para ser, vamos ver aqui, alterar para processadores lógicos, ó, uma máquina aí com quatro threads e quatro gigas de memória RAM, tá? Eu sempre simulo uma máquina mais modesta quando eu estou gravando as videoaulas para chegar mais próximo possível do ambiente do aluno. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso aplicativo, né? Vamos começar aqui criando o nosso projeto. projeto, então estamos aqui, ó, criar um projeto, já vai aparecer aqui do lado o template do Maui para nós, porque nós fizemos já alguns projetos, se não tiver aparecendo aplicativo .net Maui para você, você vai poder vir aqui pesquisar sem nenhum problema. botão próximo, botão próximo que eu estou escondendo ele como sempre, né? Então vamos lá, botão próximo, nome do nosso aplicativo, Maui App Login. Já vai ficar salvo lá na minha pastinha que eu recomendei para você. A gente vai em próximo, vamos clicar aqui em criar. Muito bem. Aí, você já sabe o seguinte, né? Enquanto ele vai criando aqui o projeto, a gente vai batendo um papo, né? O que que nós vamos fazer nesse aplicativo? para resumir a nossa história, para ser bem direto ao ponto, no Maui a gente tem um recurso chamado Security Storage. É um armazenamento seguro que a gente pode guardar dados primitivos ali meio que dentro da pasta de instalação do aplicativo. E o que que são esses dados primitivos? É texto, é número, sabe? É coisa simples, eu não posso guardar coisas complexas ali dentro. Mas por que que esse armazenamento seguro de dados primitivos ele é relevante? Quando a gente está estudando a parte de autenticação de usuários, muitas vezes a gente precisa guardar um token de autenticação. Então eu posso deixar esse token guardado no Security Storage e beleza, né? Ele foi pensado para isso e é esse recurso que a gente vai explorar aqui na nossa aula de hoje. Ó, abriu aqui, tela de boas-vindas, eu vou fechar a tela de boas-vindas. Vamos ver aqui o carregamento das nossas dependências. Já carregou? Ó, rapaz, foi rápido aqui hoje, hein? Vamos dar o play aqui no aplicativo da Windows Machine para a gente ver o projeto inicial funcionando. E hoje eu vou aproveitar que a gente já está naquela vibe de usar o GitHub e eu vou te mostrar uma outra maneira que a gente tem de já adicionar o código fonte lá no GitHub e depois ir colocando as alterações, né? Que isso é muito importante também. Então a nossa compilação aqui deu tudo certo, maravilha. Nosso aplicativo, bonitinho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e já vamos adicionar ele aqui no GitHub, né? Então vou sumir da tela para você ver aqui o procedimento. Aqui embaixo a gente tem, ó, adicionar ao controle de código fonte. Você vai clicar aqui e vai aparecer a opção Git. Esse Git aqui dentro do Visual Studio já foi instalado para você lá na hora que a gente definiu o ambiente de desenvolvimento. Lá na aula 1 do nosso curso. Link provavelmente vai aparecer num card aqui em cima ou vai estar na descrição ou até na playlist desse curso também. Na aula passada, como eu já tinha feito a autenticação lá com o GitHub, ele já reconheceu o meu usuário aqui, ó. Já deu o nome do repositório. Eu só vou desmarcar aqui de repositório privado porque se caso você queira dar uma olhada lá no código fonte que eu vou fazer hoje, vai estar disponível para você ver. Aí a gente pode vir aqui, ó, criar e enviar por push. O próprio Visual Studio já vai fazer para nós aqui, ó. Ele já está vendo a quantidade de confirmações que tem que mandar. Ele já vai mandar. E a nossa aula de hoje vai ser esse lapisinho aqui, ó. Que vão ser as alterações pendentes para a gente enviar para o GitHub. Então, a nossa aula vai ficar aqui em cima para você ver como que a gente vai ir administrando isso. Para a via de comparação, deixa eu voltar aqui para a tela agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada lá no site, né? No site GitHub para a gente já deixar ali bonitinho, né? Para a gente ir acompanhando essas modificações que a gente vai colocar lá. Descarregou aqui, já estava logado. Vamos dar uma olhada aqui na minha listagem de repositórios. E, ó, tá aqui. Maui App Login. Acabei de adicionar. Belezinha. Não quero mexer com ele por enquanto. Vou deixar aqui. Vamos lá. Vamos pegar agora e vamos mexer no código fonte do nosso aplicativo. Ó, que beleza. Bom, essa estrutura aqui que a minha cabeça de caixa d'água está na frente. Você já conhece. Vou sumir aqui. Não mudou nada, né? A gente criou o projeto padrão. Mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer umas modificações aqui nesse projeto, né? Inicialmente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modificar as dimensões da janela quando o aplicativo abre. É uma coisa que todo mundo quando começa a programar, ah, Thiago, mas abre num formato como se fosse um aplicativo para Windows. Eu queria ver naquele formato mais retangular que a gente acaba vendo mais no aplicativo, no emulador Android. A gente consegue fazer isso? Consegue, ó. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó, junto comigo. Tem o app.xaml que você vai expandir aqui. E aí você vai no arquivo app.xaml.cs. Clicou aqui para abrir no arquivo. Bonitinho, ó. O arquivo está aqui. Nós vamos fazer uma modificação nele, né? Vamos fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui e a gente vai criar um novo método. Aí eu te digo, né? Que método que é esse? Esse método, na realidade, ele já existe, tá? A gente vai fazer a sobrecarga dele. É um conceito lá da orientação objetos. É reescrever um método que já existe, mas reescrevendo do nosso jeito. Para isso, a gente vai fazer assim no C Sharp. A gente vai declarar o modificador de acesso dele. Que é protected. A gente tem que colocar a palavra-chave override. Override. E a gente vai definir o tipo de retorno desse método. Que é o tipo de retorno da classe Window. E o nome do método é createWindow. Esse método, ele recebe como parâmetro o ActivationState. E esse ActivationState é uma interface do tipo... Deixa eu dar um espacinho aqui. ActivationState. Muito bem. Criou aqui. Essa é a assinatura do nosso método. Bonitinho, né? Ele está dando um errinho aqui. O que ele quer? Ele está falando que... Ah, não tem... Ah, quer ver? Quer abrir? Olha lá. Olha o erro de quem começa a programar. Declarei o método fora da classe. Eu sempre pego no pé dos alunos. Eu falo... Gente, presta atenção nisso. Os métodos a gente declara dentro da classe. Eu até recomendo fazer aqui dos comentários. O fecha classe e o fecha namespace. Está aqui. Está aqui. Está bonitinho. Está criado. Está reclamando agora que tem outra coisa. Na nulidade, tipo de parâmetro, não corresponde ao membro substituto. Será que eu fiz errado aqui? Vamos ver se a gente tem uma correção disponível. Cuidado com isso daqui. Alterar assinatura da... Não. Não quero isso aqui, não. Deixa eu ver se eu... Vou confirmar aqui a assinatura. Deixa eu ver. Activation. Activation State. Está certo. A interface Activation State. Parece que está tudo bem. Perfeito. Vamos... Vamos prosseguir aqui. Porque provavelmente ele está pedindo... Ele está dando esse erro porque eu não terminei de implementar ele ainda. Então vamos aproveitar que ele está aqui. Vamos criar uma variável aqui. Window. Essa variável a gente vai chamar o método que a gente está sobrecarregando agora. É o createWindow e a gente passa o Activation State. A gente vai chegar agora e a gente vai dar o return na Window. Muito bem. Agora o erro sumiu. Pô, Thiago, está sublinhado ainda de verde. Por enquanto não é importante. Só sublinhado de vermelho e você vai dar atenção. Os de verde eu vou te explicar mais no futuro quando você estiver mais familiarizado com a linguagem C Sharp. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos definir aqui, já que a gente tem uma nova janela criada. A gente pode definir a largura. Eu acho que 400 vai ficar legal. E a gente pode vir aqui e definir a altura. Widget e Height. E 700 vai ficar legal. Aí, olha só. Esse trechinho de código aqui já vai produzir para a gente uma janela mais um formato de celular. Vai ser legal. E você pode levar esse conteúdo para os projetos que a gente fez anteriormente, sem problemas. Muito bem. Vamos executar aqui. Meu objetivo é que a janela já abra mais estreitinho aqui. Se abrir estreitinho é porque deu certo. Olha lá. Muito bem. Já apareceu mais com uma carinha aqui de celular. Eu acho que ela acabou ficando muito alta aqui. Porque como eu trabalho com Windows com zoom, para você conseguir ver a tela com mais clareza, ela acabou ficando muito alta. Aí, se você colocar 700, eu acho que vai ficar legalzinho. Eu vou deixar 600 aqui, porque aí eu não vou ficar arrastando tão para cima. Vamos ver. Aí, olha. Vai com uma carinha aqui de celular. Bonitinha, olha. Já está com as dimensões. Legal. Bom, dimensões definidas. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar outras telas ao nosso aplicativo. É, esse já é um grande conteúdo novo. Mais um para essa videoaula. E você sabe, né? Toda vez que você abre uma videoaula aqui do Tiago, você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações. Colocar ali o like e deixar teu comentário aqui embaixo. Isso me ajuda demais, né? Toda videoaula conteúdo novo, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos adicionar essa tela. Essas telas, na verdade, né? Eu quero fazer um joguinho aqui bem bacaninha. Para eu fazer isso, eu vou ter que sumir aqui da tela um pouquinho. Por quê? Para a gente adicionar um novo arquivo no nosso projeto, a gente tem que vir aqui em cima do nome do projeto. Projeto, que é esse aqui, ó. Maui App Login. Quando você clica uma vez só, ele abre esse arquivo de configuração aqui. Você pode fechá-lo, tá? Não precisa olhar ele. Clica com o botão direito aqui em cima do projeto e vai abrir um menu de contexto enorme. Olha só. Enorme mesmo, né? O meu aqui tá até com uma barrinha de rolagem por causa do zoom da tela. Mas o que vai interessar para nós, ó, é esse submenu aqui, ó, adicionar. Aqui no submenu adicionar, você vai escolher a opção novo item. Aí, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa caixinha pititinha. Só que essa não interessa para nós. A gente vai ter que vir aqui, ó, mostrar todos os modelos. Aí, chegamos aqui, todos os modelos. A gente vai ter que selecionar o subtipo aqui do lado, ó, .NET MAUI. E a gente vai adicionar esse daqui, ó, Content Page do .NET MAUI XML. Vou vir aqui e eu vou colocar como protegida. Vai ser a nossa tela protegida do aplicativo. Então, eu vou vir aqui, adicionar, belezinha. Vai criar um novo arquivo aqui, ó. E criou aquele kit, tá vendo? Ó, criou o xaml e criou o arquivo .cs também. Vou deixar quietinho aqui por enquanto, porque eu vou adicionar mais um. Eu vou vir aqui, adicionar. Mesmo procedimento, né? Então, clica com o botão direito no nome do projeto. Vai em adicionar, novo item. Já apareceu aqui selecionado para mim, ainda bem. E aqui eu vou dar o nome de login. Muito bem. Clica agora em adicionar. Você tá reparando aqui embaixo, ó, que eu já tenho seis mudanças no meu projeto? É, exatamente. Aqui o git, ele já tá lendo todas as alterações que a gente tá fazendo. E agora a gente até, nós até temos já conteúdo para mandar para lá, né? Aí você fala, mas como assim mandar para lá? Vamos abrir um parênteses aqui na construção do aplicativo para entender melhor essa integração com o GitHub. Se eu vier aqui e clicar nesse lapizinho, ele vai abrir aqui para mim essa parte chamada alterações do git. Aí a primeira coisa que eu vou perceber é que tem um aviso aqui em cima, ó. Tá pedindo para eu configurar o meu usuário e o endereço de e-mail, tá bom? Vou clicar aqui em configure. Ele já tá reconhecendo aqui, ó, o nome do usuário Thiago e o e-mail e tal. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o meu usuário do GitHub? Posso. Posso deixar do jeito que tá? Posso. O que que eu vou fazer? Vou colocar o meu usuário do GitHub e o meu e-mail. Thiago arroba Thiago.blog.br Salvei. Belezinha. Agora, olha só. Aqui embaixo eu tenho a listagem das modificações que eu fiz, ó. Então, arquivo adicionado, o A aqui de adicionado, o M de modificado. Aí o que que eu posso fazer, ó? Posso vir aqui e colocar a mensagem do meu commit. Se você não sabe ainda o que é commit, essas coisas, aqui no card vai tá uma videoaula e na descrição do vídeo também de uma introdução pro git lá na linha de comando, né? Pra você entender esses conceitos. Recomendo que você dê uma olhada que vai fazer muito sentido na sua formação, tá? Bom, a mensagem do commit eu vou colocar assim, ó. ADD arquivos ao projeto. Aí eu vou confirmar essas alterações. Ah, não tava salvo? Pode salvar e confirmar. Ó, confirmou. E agora eu tenho aqui, ó, a setinha pra cima. A setinha pra cima é pra eu enviar pra nuvem. Ou seja, enviar lá pro GitHub. Tá enviando, ó. Já acabou. Então, ele já enviou as alterações que eu fiz no projeto até agora lá pro GitHub. E olha só, o nosso lapisinho aqui embaixo, ele zerou. Porque desde o último envio ainda não teve nenhuma modificação. A título de curiosidade, a gente pode vir aqui na nossa página do GitHub. Vamos atualizar, ó. Se passou 11 minutos desde que a gente criou o projeto. Você vai clicar aqui. Ó, que belezinha, ó. Atualizado agora. Então, se você olhar os detalhes aqui do projeto, você vai ver que os arquivos novos que a gente adicionou, eles já vão estar disponíveis aqui, ó. Olha lá. Login. Protegida. Tá tudo aqui já. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar programando aqui o nosso aplicativo normalmente. Então, a gente vai seguir o barco aqui. Bom, tá aberto aqui pra mim o app.xaml.cs, o protegida.xaml e o login. Por onde que a gente vai começar a fazer essa implementação aqui, ó. Vamos começar da parte mais fácil. A parte mais fácil aqui, ela vai significar pra nós que a gente vai substituir a tela inicial do aplicativo, ó. No MAUI, a gente tem o conceito de Shell. A gente vai estudar o conceito da Shell posteriormente, quando a gente for estudar navegação por rotas ou troca de páginas utilizando o Navigation Page. Mas, por enquanto, o que que eu vou fazer? Eu vou falar pra você que essa propriedade Main Page, ela define qual que é a tela inicial do aplicativo. Como eu criei dois outros arquivos xaml do tipo Content Page, eu posso definir aqui, ó, que o meu arquivo inicial vai ser uma new login. Ou seja, já tô chegando ali falando que a tela inicial vai ser a tela de login. Aí, o que que vai acontecer? Aquela tela inicial do carrinho, eu não vou carregar ela mais. Quer ver, ó. Como eu troquei a Shell, né. A Shell, ela tem umas configurações internas nesse arquivo que você vê aqui do lado, né. que é o arquivo shell, app shell, né. Aí lá dentro tem a configuração dizendo que a Main Page é a tela inicial. Eu aqui tô usando outra estratégia. Olha só. A gente tem agora o crew, né. Que é só aquele bem-vindo aos Amarim. Não, os Amarim. Saudades. Bem-vindo ao .NET MAUI. Vamos vir aqui agora, ó. Vou aproveitar então que a nossa tela inicial já é o login. E aí eu vou até te mostrar um recurso bacana que a gente tem aqui. que é de estruturar o layout já pensando... Já não tendo que compilar o aplicativo várias vezes. Calma, eu vou explicar. O aplicativo tá em execução. O MAUI tem um recurso chamado Hot Reload. Então, você não precisa, né, meio que fechar o aplicativo pra ir vendo as alterações. Isso é muito bom quando você tem dois monitores. E aí você consegue colocar lado a lado, igual eu tô tentando fazer aqui. Eu vou sumir da tela que vai ficar melhor, né. Ó. Tá aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Lado a lado. E aí é o seguinte, ó. Como que você sabe que o teu aplicativo tá em execução? A barra aqui do Visual Studio, ela fica dessa cor mais avermelhada, né. E a gente também tem aqui os diagnósticos, né. Isso aqui eu posso minimizar, não preciso ficar vendo. E agora eu consigo começar a montar a interface do meu aplicativo e já ver como que ela vai ficando. Então, olha que legal aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais estreito aqui. Isso. Belezinha. Vamos lá, ó. Tenho aqui a minha Content Page. Aí dentro dela, vamos dar um espacinho aqui, não paga nada. Tem um Vertical Stack Layout. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Temos aqui esse texto. Eu vou tirar o alinhamento vertical dele. Aí eu vou vir aqui e vou falar, ó. O texto dessa label vai ser sistema de login. A gente pode deixar o texto assim, pode. Ou pode puxar ele aqui pra cima. A gente deixa assim bonitinho, ó. Reparou que eu troquei pra sistema de login e ele meio que já mudou aqui? Só que assim, tá colado aqui em cima, né. Será que a gente conseguiria deixar mais centralizado aqui no aplicativo? Consegue. Vamos chegar e fazer isso daqui, ó. No Vertical Stack Layout a gente consegue definir algumas propriedades, ó. A primeira que eu vou definir vai ser o Vertical Options. E aí eu vou definir como Sender. Já jogou aqui, ó, o conteúdo da Vertical Stack Layout pro meio da tela. Aí eu posso voltar aqui e começar a desenvolver mais, ó. Então, ó, sistema de login é meio que um título pra mim. Agora eu vou colocar uma outra label e eu vou chamar ela de usuário. Um textinho aqui pro usuário saber. E o Entry aqui do lado de baixo, né. Vamos dar um X name pra ele. Quem a gente quer recuperar o que o usuário vai digitar. Muito bem. Olha só, já vai construindo aqui pra você em tempo real. Pô, muito bacana isso, né. Você consegue ir acompanhando o desenvolvimento do aplicativo ali. Ó. Senha. Muito bem. Pan. Opa, esqueci de fechar o elemento. Agora tá fechado. Vamos vir aqui um Entry. Definir o X name dele. Pra TXT senha. E aí tem uma propriedade legalzinha chamada ePassword do Entry. Ele vai mascarar, né. A gente vai digitar, vai aparecer aquelas bolinhas, ó. Tá digitando aqui, aparece a bolinha, aparece o texto. Bem legalzinho, ó. Então, aqui ó. A gente já tem meio que montado já o nosso formuláriozinho de login. Aí a gente vai colocar o botão de ação, né. Vai ser o nosso botão. Vai ser o nosso botão. O texto desse botão vai ser Entrar. Muito bem, ó. Tá aqui bonitinho. Ou quase, né. Você tá vendo que as coisas estão meio grudadas aqui, né. A gente consegue manipular o vertical stack layout. Pra que esse resultado fique mais aparentável. Mais apresentável pra nós, né. Então, aqui ó. No vertical options como center. Você pode vir aqui e definir o spacing. Spacing. Vamos colocar 10 pra ver como fica. Ó. Já deu uma... Uma... Vamos colocar assim. A altura da linha aumentou, né. Não tá tudo tão colado mais. Só que tá colado nas laterais. Então, a gente pode colocar um enchimento, né. Um padding aqui no vertical stack layout. Assim. Aí eu desgrudei das beiradas aqui, ó. Olha só que belezinha que ficou. Uma outra dúvida comum que o pessoal pergunta, né. É como que eu deixo o botão mais estreito, né. Não indo de uma ponta a outra do aplicativo. É só você vir aqui, ó. Você vai chamar horizontal options e você vai colocar center. Aí ele fica menorzinho assim. Muito bacana, né. E aproveitando que a gente tá aqui. A gente já pode gerar o clickage, né. Então, começando a digitar aqui o clickage. Você tá percebendo, né. Que esse conceito ele tá com a gente desde a primeira videoaula. Ou segunda. Uma coisa assim. A gente vai usar até o final, tá. Então, clickage. Novo manipulador de eventos. Aperta enter novamente. Já até abriu aqui pra mim o arquivo .cs. Ó. Você tá vendo aqui. E uma coisa interessante que você precisa prestar bastante atenção. Agora que a gente tá usando o Hot Reload. É que tem umas coisinhas aqui que estão sublinhadas. Tá vendo, ó. Então, a recarga dinâmica, o Hot Reload. Ele funciona apenas pro xAML. Dizem que funciona essa bolinha de fogo aqui pra recarregar código C Sharp. Eu, particularmente, nunca vi funcionando, tá. Então, o que eu aconselho você a fazer? Na hora de desenvolver as interfaces com xAML, você pode usar o Hot Reload tranquilo, igual a gente tá fazendo aqui. Na hora de fazer o código C Sharp, aí é prudente você parar o aplicativo, né. Como que para o aplicativo? Você pode fechar ele. Ou você pode vir aqui no menu, menu depuração, ó. Menu depuração, parar depuração. Muito bem. Ó. Já fizemos aqui a nossa interface de login. Agora, o que eu acho bacana a gente fazer? Fazer o login funcionar, né. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em depuração. Vamos parar a depuração. Tá vendo que aqueles sublinhados lá sumiram, né. Aí a gente vai ter que pensar o seguinte. Como que eu faço para o login funcionar? O login, ele é uma verificação de usuário e senha correta. Então, a gente pode fazer essa verificação sem problemas, né. Só que aí, vou até voltar para a tela aqui para a gente conversar. Quantos usuários que um sistema costuma ter? Pode ter vários, né. No nosso aqui, como a gente ainda não trabalha com consumo de web service, a gente não trabalha com banco de dados no aplicativo ainda, próximo módulo, a gente vai ter que fazer de maneira estática. Assim, é um jeito mais didático da gente entender que eu preciso procurar o usuário e senha que foi digitado em uma lista de usuários e senhas dos meus usuários do aplicativo, tá. Então, a gente vai simular essa situação aqui dentro do C Sharp. Vamos fazer dessa maneira, ó. Vem aqui no meu arquivo .cs. Aí, aqui nós temos o seguinte, ó. A gente já tem aqui gerado, né, o nosso botão clickage. Eu vou envolver todo o nosso código fonte com o trycat. Você já é meu aluno, né, já tá acostumado aí com o trycat. Sabe por que que eu gosto do trycat? Gosto muito do trycat porque evita do aplicativo crachear. Então, assim, ele não fecha na cara do usuário. O usuário ainda consegue mexer um pouquinho ali. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar o display alert aqui. Display alert. Ops, o título da janela. A mensagem da exceção. E o botãozinho aqui fechar, porque não tem muito o que fazer, né. Fechar só a janelinha ali. Muito bem. Então, o código que a gente vai fazer vai ficar aqui dentro do trycat. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que combinar com vocês como que a gente vai construir essa parte dos usuários. Como que a gente vai armazenar a listagem de usuários do nosso aplicativo aqui de maneira local e estática. O jeito mais fácil é a gente ir atrás de um conceito chamado array de objetos. O array de objetos, ele vai ser uma estrutura organizada que a gente vai conseguir definir o usuário e a senha e até outras propriedades, se fosse o caso. E a gente vai ter essa lista mais organizada, mais estruturada, vai ficar mais fácil para a gente lidar. Para isso, nós vamos precisar fazer o seguinte. A gente tem que voltar aqui no gerenciador de soluções, botãozinho adicionar de novo. Vou sair da frente aqui para você ver. Vem aqui, cliquei com o botão direito no nome do projeto, adicionar e aí você vai vir aqui embaixo agora em classe. Vamos adicionar uma classe C Sharp. Aí já aparece selecionado aqui para você. Nós vamos colocar aqui dados usuário e adicionar. Veio aqui a minha classezinha, aí eu vou trocar esse internal aqui para public para a gente não ter que conversar disso agora e eu vou definir apenas duas propriedades dessa classe. Vamos vir aqui colocar public usuário usuário e aí eu vou definir ela ou esqueci de colocar o tipo public string usuário get set sugeriu ali para mim e public string tenha sugeriu para mim o get set. A gente belezinha já tenho aqui uma classe para eu poder estruturar outra dica bacana que eu vou dar para vocês para deixar o código mais limpo. O que que você pode fazer aqui no Visual Studio ele sempre vai carregar para você alguns usings que já vai ficar ali para você usar. No nosso caso aqui nós não vamos usar nada disso. Então você pode clicar com o botão direito depois que você acaba de programar a classe remover e classificar usos aqui bonitinho fica mais enxuto fica mais gostoso de olhar para o código né. Então salvei aqui dados do usuário vou fechar belezinha aí aqui a gente vai definir agora a nossa lista né como que vai ficar essa lista vamos chamar aqui a classe list como vai ser um array de objetos eu vou colocar aqui ó dados do usuário bonitinho ó vou chamar isso aqui de lista usuários e já vou inicializar minha lista. Vamos ver se ele vai sugerir para inicializar sugeriu bacaninha né só que no lugar do ponto e vírgula eu vou colocar isso daqui ó que beleza no C Sharp se você está chegando de outras linguagens a gente já pode abastecer um array de objetos dessa forma. Eu já posso instanciar aqui os diferentes usuários que eu vou ter então olha só na posição 0 da minha lista eu vou ter um new dados do usuário e aí aqui dentro mesmo a declaração do objeto eu já consigo preencher as propriedades dele. Então aqui ó o meu primeiro usuário ele vai ser o José e aí a senha do José ela vai ser 123 123 muito bem vírgula vou colocar mais um objeto dentro do array na posição 2 dados do usuário agora eu vou ter essa estruturazinha. Olha como não amar o C Sharp de facilidade né usuário Maria muito bem senha 321 muito bem olha só temos aqui agora uma lista de possíveis usuários para o nosso sistema né. Se nós já soubéssemos banco de dados já soubéssemos consumir web service essa lista ela viria de outra fonte né a gente está montando ela estática aqui para fins didáticos né agora o que nós vamos fazer vamos fazer o seguinte ó aqui a lista que está no banco de dados agora a gente vai preencher né os dados que a pessoa digitou no formulário. Então eu vou vir aqui eu vou criar um novo objeto do tipo dados usuários eu vou colocar aqui ó dados digitados para ficar bem óbvio que isso aqui é digitado ó deu uma travadinha travadinha não sei se o áudio picou espero que não então recapitulando né dados do usuário dados digitados aqui vou criar um novo objeto bonitinho aí eu preencho ele aqui dentro ó dados do usuário só que agora vai ser o digitado então é lá do entry da interface gráfica então txt usuário ponto text e a senha mesmo princípio txt senha ponto text belezinha sempre que a gente cria um objeto já preenche as propriedades dele aqui eu faço esse abre chave tem que colocar ponto e vírgula depois tá aí o que nós temos aqui agora ó a gente tem a lista dos usuários que a gente tem possíveis aqui no nosso sistema e a gente tem aqui o que foi digitado e que eu vou fazer agora ó eu vou chegar aqui e eu vou colocar o uso de uma das coisas que eu mais gosto do C Sharp e é a biblioteca link a biblioteca link ela permite eu fazer varreduras listas de uma maneira muito fácil só que assim é aquele fácil envolve muito conceito então até você pegar o jeito dela entender o funcionamento ela pode ser um pouquinho mais difícil mas eu tenho certeza que aqui durante o nosso curso de Maui você vai ver várias aplicações da link você vai querer que tenha link em todas as linguagens de programação e eu tô falando link né eu não falei como se inscreve né a link a gente escreve ela assim ó você coloca aqui ó link com que de queijo no final tá aí para a gente fazer essa implementação vai ser bem bem simplesinho ó a gente vai chegar aqui a gente vai colocar aqui ó se a minha lista de usuários ela tiver algum elemento eu vou chamar aqui o n você tá percebendo que o visual studio ele deixa sugerido para você aqui ó umas estrelinhas geralmente é o que você vai mexer né então assim ó se tiver algum elemento é onde para cada item eu faça essa verificação aqui os dados digitado ponto usuário seja igual ao que tá aqui na minha lista ponto usuário e lembra é um login eu tenho que verificar o usuário e a senha a senha ao mesmo tempo então eu vou ter que vir aqui e colocar um e os dados usuários digitados e operador lógico e esse pode vai ficar um pouquinho grande eu acho que eu vou bater um enter aqui para ficar mais fácil de ver né então ó e dados usuários e dados digitados ponto senha a senha é igual é igual a oi ponto senha aqui ó a pessoa vai ficar melhor se eu quiser isso daqui para visualizar acho que sim vamos ver tá muito bom para visualizar com a linha quebrada vou colocar tudo na a mesma linha acho que vai ficar mais fácil da gente entender isso daqui ó deixa eu envolver isso daqui com parênteses também tá para gente forçar que o operador e ele passa a execução aqui ó então vamos pensar aqui como que a gente faz a leitura desse código ó e o método n ele vai procurar alguma ocorrência de de combinação de usuário e senha dentro da minha lista de usuários já cadastrados ali ó então eu vou procurar alguma ocorrência onde essa combinação aqui ela exista dentro da minha lista de usuários só que essa combinação ela foi digitada lá na interface gráfica aí chega aqui ó para cada item da lista tá você você pode ler essa expressão aqui ó a letra aí e o operador de de seta aqui como para cada então para cada item da lista eu vou verificar se o que foi digitado com o usuário e como senha existe em algum item lá da lista aí você pode pensar assim tá a pessoa acertou o usuário mas errou a senha já não vai ter encontrado o usuário já não vai fazer o login assim não vai porque o operador lógico e ele vai exigir que a senha também bata para aquele item em questão então essa parte aí assegura que a gente vai ter um resultado aqui bonitinho e aí entra aqui a nossa parte legal do login que a parte legal do login a e aí a gente vai salvar né no security storage o que o usuário digitou ali né para gente ter o usuário logado e a gente vai fazer o seguinte ó o security storage chama aqui ó security storage e aí eu vou ter vários métodos dele eu vou vir aqui no default e aí eu vou no set assim set assim que eu vou definir aqui uma estrutura de chave valor o nome da chave eu vou colocar como usuário logado e o valor dessa chave eu vou deixar o que foi digitado aqui como usuário então se digitou José o nome do meu usuário logado é José e por aí vai ó funcionou aqui bonitinho né E aí o outro recurso que eu vou fazer vai ser o fazer o seguinte ó se fez o login com sucesso eu vou navegar o meu usuário para tela protegida então eu vou alterar a tela principal do aplicativo então eu vou lá app current.manpage igual new protegida e belezinha olha só fiz aqui será que vai funcionar e é para funcionar né uma das coisas que a gente pode conversar é que esse método aqui ó o set assim que ele é aguardável sempre que você vê o método que ele é aguardável você pode vir aqui colocar o await só que se você colocar o await ele vai dar errado porque sempre que você tem a palavra chave await dentro de um método esse método você tem que alterar assinatura dele aqui em cima para assim esse é um tema bem bacaninha ó aí resolveu aqui o display alert ele quer ser aguardável também né ó para o mouse aqui o display alert também é aguardável então você pode vir colocar o await na frente dele aqui que é sucesso é bem legalzinho aqui bom será que esse login aqui já vai estar funcionando a gente pode testar né vamos vir aqui então Windows machine vamos dar o play repara que essa compilação ela acaba demorando um pouco mais né porque a gente adicionou bastante recurso se você olhar no teu lapisinho aí você vai ver que já tem as alterações também né e já poderia enviar para o kit mas ele vai mandando uma vez tá bom né olha aqui ó temos aqui sistema de login belezinha então vamos colocar aqui errado primeiro para ver se tá funcionando entrar cliquei aqui que que aconteceu não aconteceu nada né porque tá errado mas o legal seria avisar o usuário que tá errado né vamos guardar vamos fazer essa melhoria já porque é bacana então o nosso if de verificação é que é esse daqui né a gente pode colocar o else errado aí eu posso vir aqui e disparar uma nova exceção né o o outro já tá difícil hoje em ouviu 7 o usuário ou senha incorreto se você já sabe trabalhar com o try catch você sabe que como nós estamos dentro de um laço try eu disparei uma exceção essa exceção ela vai ser capturada nesse catch e vai ser mostrado aqui no display alert então essa mensagem do usuário ou senha incorreto ela vai ser a mensagem aqui da exceção vai aparecer na tela para nós então enter eu vou ver aqui porque não paga nada vamos executar de novo agora tem que rodar rapidinho porque a compilação incremental e só porque eu falo isso demora um pouquinho mais né mas tá aqui ó tá rodando e vamos colocar erroneamente aqui ó a gente testar aqui qualquer coisa e tá não colocou a mensagem lá colocou e tá valendo tava pensando aqui ó usuário ou sem corretos muito bem daqui funcionando eu vou fazer o certo agora né José vamos lá um dois três foi para nossa tela protegida temos aqui um login que já tá um pouquinho mais funcional né E aí a nossa tela protegida aqui que a gente vai fazer o adaptar novamente aqui para gente construir a interface gráfica e sumir um pouquinho aqui da tela para você fazer você não me ver vamos construir agora nossa interface gráfica da tela protegida né então mas é o seguinte vamos pegar o nosso arquivo protegida.xaml cadê ele já tá aqui né e a gente vai seguir aqui o mesmo princípio a gente pode vir aqui no vertical stack layout vamos dar um espacinho aqui porque não não paga nada não paga nada vamos vir aqui vamos colocar o vertical options com o center eu jogo ali para o meio vai ficar mais bonito vamos dar já o espaçamento nosso de 10 e o space de 10 também legal tá aqui tá bonitinho agora eu vou aproveitar que eu tô aqui dentro e eu vou chamar o elemento frame sabe que fica legal o frame o frame ele serve para gente criar ali uma moldura literalmente dentro só que o elemento frame ele tem um problema não é bem um problema é uma regra né a regra dele é que ele só aceita um elemento tempo a gente vai ter que chamar aqui dentro outro vertical stack layout para que a gente consiga colocar vários elementos dentro dele do jeito que ele tá aqui agora tá aparecendo até um 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 entre né mas não é não tá vamos colocar aqui ó uma lei bom bom e aí por texto dessa lei bom vou colocar como a área protegida o meu Deus protegida muito bem né tamanho desse texto font size vou colocar aqui como como large muito bem tá ficando muito grande isso aqui deixa eu dar um enter aqui para não ter que ficar mexendo na barra de rolagem e aí eu vou colocar aqui o horizontal text alignment como center e vou fechar o elemento ó aí já temos aqui ó hot reload legalzinho né tá meio sem sal esse frame né só fez a fazer uma bordinha aqui tem que dar uma customizada nele depois daqui a pouco a gente mexe isso e vamos colocar agora um label só que vai ser um label especial vai ser o primeiro label que tem um ex-name aqui eu vou chamar ele de LBL boas-vindas né aí você vai você vai entender porque que eu vou dar o nome para ele né nessa altura do campeonato você já sabe que tudo que eu coloco um ex-name porque eu vou mudar lá no C-Sharp depois né então o horizontal text alignment com o center também só que ele tá vazio por enquanto deixa ele vazio vamos colocar aqui também um outro botão né esse botão aqui vai ser para a gente sair do aplicativo então desconectar e aí vai ficar bonitão esse botão provavelmente né horizontal options como sempre verificar menorzinho o que mais que a gente pode fazer aqui vamos deixar colocar aqui para ver como é que ele ficou tá bom tá legalzinho e o código para gente desconectar o usuário né vamos colocar o clique aqui no botão clique né novo manipulador de eventos abriu aqui para mim a protegida salva tudo e vamos fazer o seguinte vamos brincar um pouquinho aqui agora ó no nosso manipulador de os eventos da página protegida a gente vai colocar um outro tipo de display alert agora que vai ser um display alert de confirmação é um recurso bem interessante ó a gente vai vir aqui vamos colocar aqui um boom uma variável boleana eu vou chamar ela de confirmação e ela vai ser igual um display alert e aí eu vou colocar aqui né o título da janela tem certeza e a mensagem ela sair do F e aí vai ter a opção sim e a opção não bem aí a gente vai perceber aqui ó ele tá dando um negocinho aqui vermelho porque é aqui é uma test né é um aguardável também então eu preciso vem aqui colocar o wait você fala pô Tiago por que 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 é que é aguardável porque eu preciso esperar o usuário responder né e vai apertar sim ou não então eu estou aguardando o usuário responder e eu tava escrevendo a wait aqui as do void né aqui as do o void ela assim que eu a wait fica aqui desse jeito bom então já tá aqui bonitinho né repara eu tô modificando o código C Sharp com o aplicativo em execução que que é o ideal eu clicar aqui em parar a depuração muito bem então vou vir aqui agora se a variável confirmação né e quando que vai chegar lá dentro desse e quando o usuário apertar sim o sim ele vai fazer o display alert retornar verdadeiro e aí que a gente vai fazer a gente vai chamar o nosso security storage security storage.default.remove e a gente remove a nossa chave e era a chave usuário logado então o nome do usuário ele vai sumir ali aqui da autenticação do aplicativo e a gente vai definir a tela inicial ali ó app current.main page como login aí eu redireciono o usuário de volta para tela de login caso ele queira fazer login com outro usuário e coisa e tal bom fiz isso daqui já tô fazendo a parte de deslogar né do meu aplicativo certo tranquilinho né e agora eu faço o seguinte um detalhe né que a gente implementou aqui na protegida foi esse label de boas-vindas né qual que vai ser a minha intenção aqui eu vou recuperar o que nós salvamos dentro do security storage e apresentar para o usuário aí eu vou fazer assim ó eu vou criar uma variável do tipo string essa variável vai poder ser anulado uma variável anulável é que ela aceita o valor nul dentro dela e eu vou chamar essa variável de usuário logado e ela vai inicializar aqui como nulo e aí eu vou vir aqui ó task.run e vou executar uma tarefa dentro do método construtor pô Thiago posso fazer isso pode pode fazer isso mas não era mais fácil eu colocar o método ali como assíncrono é seria mais fácil mas não posso fazer isso tá então aqui eu tô abrindo uma nova threadzinha para essa thread ir lá no meu security storage e recuperar o usuário logado para mim então eu vou vir aqui ó usuário logado é igual a wait security storage oh meu Deus o grito e securestorage de outro outro ponto get assim assim que eu quero que tá salvo lá na chave usuário logado. Belezinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu label aqui de boas-vindas. .text 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 E vou colocar o seguinte, vou colocar uma mensagenzinha aqui, fazer uma interpolação de string aqui no C Sharp. Bem-vindo ou bem-vinda e aí colocar a minha variável aqui, ó, usuário logado. Bonitinho. Ó, com o que a gente fez aqui agora, já é esperado que a gente consiga mostrar o nome do usuário logado e que a gente consiga também sair do sistema. Ah, aqui faltou o new login. Tem que criar uma nova janela e tudo mais. Bom, feito isso, vamos testar, né, se essa parte aqui está funcionando bonitinho, né. E aí vai faltar só o toque final para a gente finalizar esse aplicativo e vai ficar muito massa. vamos vir aqui, ó. Então, meu usuário, vamos testar já. José 1, 2, 3 clique em entrar trocou de tela tá aqui, ó, bem-vindo José tem o meu botão aqui desconectar clique em desconectar ó, tá esperando eu responder tem certeza sair do app sim ou não se eu apertar não nada acontece desconectar sim voltou ali para a minha tela de login topzera, Thiago mas diz uma coisa e se eu já fechar o aplicativo eu já fiz o login aí eu fechei o aplicativo e eu vou abrir e de novo ele vai voltar na tela de login para eu fazer o login toda vez? Então, não precisa da gente ter que fazer o login toda vez, né. Então, qual que é o recurso da gente fazer, ó. nós podemos fazer o seguinte olha só, ó a gente pode vir aqui na nossa app.xml.cs e esse mesmo recurso que a gente usou aqui na protegida a gente pode levar para lá também, ó dentro do método construtor, ó então a gente vai vir aqui né, depois do initialize component tá aqui bonitinho, né aqui eu não tenho uma label boas-vindas então eu vou apagar isso daqui então eu tô indo lá no meu security storage verificar se tem alguma coisa na usuário logado bom se tiver alguma coisa a minha variável usuário logado ela não vai ser nula, né se a variável for nula quer dizer que não tem nenhuma chave chamada usuário logado e a pessoa tem que fazer o login nisso, pessoal o que que nós vamos fazer ó uma vez que eu já obtive o usuário logado eu vou chegar aqui aqui e aí dentro da própria task eu vou fazer a verificação se o usuário logado ele foi igual a nulo é porque não foi feito um login ainda então eu vou vir aqui e vou definir dessa maneira para o usuário ser redirecionado para o login agora se já foi feito um login antes então se não aí eu vou redirecionar o meu usuário para a página protegida porque aí eu não vou pedir para o usuário fazer o login novamente então enquanto existir lá no security storage security storage o usuário logado eu já mando direto aqui para o proteger e é importante a gente deixar aqui dentro da task porque sempre que a gente abre uma thread nova ela pode ser executada em paralelo com o fluxo principal do programa então a gente quer que essa tarefa aqui já determine qual que vai ser a página inicial do nosso aplicativo feito isso a gente pode testar então vamos aqui na Windows Machine vamos dar uma olhadinha como que vai ficar não lembro o que a gente tinha acabado de implementar eu acho que a gente já tinha feito um login então a gente já deve aparecer aqui na página protegida isso se não fez a remoção completa do aplicativo vamos verificar agora muito bem carregando olha essa compilação demorou um pouquinho mais já veio aqui na do José olha que bacana para a gente testar isso daqui se está dando certo mesmo vamos parar aqui e aí você vai observar que aqui no teu Windows já vai estar instalado ali o aplicativo Maui App Login a gente pode testar por aqui então vou vir aqui vou abrir ele já reconheceu o José Logado por curiosidade eu vou desconectar então está desconectado agora vamos fechar vamos abrir o aplicativo novamente para a gente ver se ele vai vir na tela de login veio na tela de login agora vamos logar com a Maria Maria 321 logou aqui com a Maria muito bem vamos fechar vamos abrir aqui de novo para ver se nós vamos já chegar na tela protegida da Maria chegou maravilha nosso aplicativo funcionou então agora o que nós vamos fazer a gente vai mandar isso daqui lá para o GitHub né sempre lembre-se disso mandar as atualizações para o GitHub para ficar o seu código fonte salvo lá está vendo aqui embaixo no lapisinho temos seis mudanças clica aqui você vai ver que tem um arquivo adicionado que era a classe dados do usuário e o restante modificados então vamos vir aqui e vamos colocar finalização do projeto login muito bem pode confirmar tudo confirmou tudo bem setinha para cima para enviar para o GitHub na hora que essas tarefas aqui embaixo elas acabarem tudo fica zerado já ficou enviado com sucesso se você quiser pode dar um pulinho lá no GitHub e conferir bom e eu quero te agradecer de ter estado comigo até agora eu sei que foi uma vídeo aula longa mas eu gostei de explicar tudo em detalhes para você quero te lembrar que você tem que fazer aquele kit para mim clicar aqui no inscrever clicar no curtir compartilhar com seus amigos deixar um comentário aqui é muito bem vindo e os próximos vídeos que vão aparecer aqui nas sugestões dá uma olhadinha vai ter o vídeo da aula anterior vai ter o vídeo o link da playlist tenho certeza que você vai gostar e qualquer coisa deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai conversando um abraço e até a próxima tchau